Fala, pessoal! Eu sou o Michel Arouca, do Série Maníacos. E eu sou a Mikannn. A gente foi convidado pelo Prime Video pra contar tudo o que você deveria saber sobre essa animação incrível, a lenda de Vox Máquina, cuja segunda temporada está estreando hoje no Prime Video. Se prepara, que eu vou trazer aqui uma lista maravilhosa, cheia de motivos pra você assistir ou pra continuar assistindo essa animação. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e, ó, pode se preparar, aventureiro. Você tá pronto? Tem que dar like. Se não der like, o Persever vai dar um tiro no seu c**o. Ó, fazendo uma introdução rapidinha aqui pra você. A lenda de Vox Máquina é uma animação que conta a história de aventureiros que se juntam para salvar o reino de Exandria, ameaçado por forças maléficas. É bem o tipo, sabe aquele gênero do RPG clássico? Mas, mesmo partindo de uma premissa bem conhecida, ela é diferenciada. E a gente vai contar as razões aqui pra vocês agora. Garanto que você nunca viu uma trupe tão qualificada. Pra começar, Michel, acho que é legal contar o que é Critical Role, né? Sim. E assim, o Critical Role, ele é referência pra qualquer um que jogue D&D hoje em dia, eu acho. Porque é um grupo que é formado por atores e por dubladores profissionais. Aí você imagina que legal, você junta essa galera toda, que já tem toda essa experiência em atuação, pra transmitir ao vivo pelo YouTube as sessões de RPG. Desde 2015, Michel. Mikann, eu diria que eles são tipo Rockstar Nerd. Quando eles entram no palco pra fazer as campanhas, a galera vibra. É incrível, o Critical Role bomba muito. E aí a lenda de Vox Máquina, animação, ela veio justamente de um dos momentos iniciais ali da jogatina desse grupo Critical Role. Os fãs do Critical Role, eles financiaram o que era pra ser só um curta-metragem de 22 minutos. Só que o que aconteceu, Michel, é que a campanha de arrecadação fez tanto sucesso que de 22 minutos acabou virando uma série inteira, virou uma animação do Prime Video. Repara só, a meta inicial era só de 75 mil dólares. Só que desses 75 mil dólares, eles arrecadaram... Chuta quanto, Michel? Olha, se a meta era 75... 11 milhões de dólares. 11 milhões? Eita! Literalmente RPG de milhões. Nossa! E quanto vamos ganhar? Não sabemos o que vão matar, mas assim que matarem, tudo isso será de vocês. Olha, o Critical Role, ele é muito amado, todo mundo sabe disso, mas o mestre, o Matthew Mercer, meus queridos, pense num cara bom. Sim, nossa, é basicamente o sonho. Quando você vai jogar RPG, né, pra quem nunca jogou, o RPG, ele tem a pessoa, que é o mestre, que é a pessoa que conduz aquela narrativa. O pessoal chama o de mestre ou de narrador, ou de DM, né, Dungeon Master. E é o sonho de qualquer jogador de RPG que você tem uma pessoa que conduz muito bem essa história, que vai saber improvisar, interpretar os personagens. E na animação, além da Divox Máquina, o talento dele é ainda muito mais aproveitado. Na campanha do Critical Role, se você tem uma ideia, ele dublava os NPCs, que são aqueles personagens, os non-playables characters. A linha de inglês, como é que é? Você que fala melhor? É, os non-playables characters. Aqueles personagens não jogáveis. Isso, isso mesmo. E em Além da Divox Máquina, ele dubla o maquiavélico Silas Briarwood, um dos principais personagens da primeira temporada. Eu deveria estar lá na batalha. Não. Não chegamos até aqui pra que estraguem os nossos planos. Bora pra próxima curiosidade, Michel? Vamos! Não é porque a Lenda Divox Máquina é uma animação que é coisa de criança, tá? Tanto o Critical Role quanto a Lenda Divox Máquina são direcionados pra um público jovem ou jovem adulto. Isso porque, Michel, você sabe disso, mas só pra contar pra galera, os personagens, eles não são aqueles heróis mais, assim, moralistas. Eles falam bobagem, eles falam de sexo, eles soltam muito de palavrão. E nisso não dá pra gente não falar do nosso querido bardo, o Scanlan, que é interpretado pelo Sam Riegel, que ele é muito caótico, gente. É muito aleatório. Ele só quer zoar, só quer saber de vida boa. É muito engraçado. Scanlan Schothout, líder rebelde. É, já deve ter ouvido falar de mim. Enfim, eu vou precisar de uma cama. Hoje, lutar pela liberdade é tão cansativo e eu queria saber se você... Ah, esse pessoal sobreviveu ao apocalipse esquema. Não precisam da sua gonorreia. Uma das coisas que eu mais gosto das diferenças dos personagens do Critical Role e de A Lenda de Vox Máquina é que eles não são os heróis. É como a gente falou, eles são meio que os anti-heróis. Não tem aquela coisa sem graça, quadradinha. Eles são irresponsáveis, beberrões. Eles fazem um monte de coisa errada. Mano, é incrível porque você não espera isso. Você está vendo uma aventura de RPG e você fala, beleza, vai dar certo. Eles vão conseguir. Eles vão conseguir. Eles não conseguem. Tem um episódio que eles vão lá, compra um monte de item. E eles estão na carruagem. E todos os itens que eles lutaram, negociaram, eles perdem tudo do nada. Eu falo, como assim, cara? Não é possível isso. Mas é RPG. Jogou o dado, deu erro. E às vezes é até por decisões egoístas, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas, dos personagens. Porque como eles têm esses defeitos, eles vão querer a zoeira, vão querer às vezes a vida boa. Tem personagem que quer fazer tudo certinho, mas vai ter personagem que só vai pensar em si mesmo. E assim, o legal é ver a dinâmica entre eles. Ele está certo. Solta esse livro, idiota! Para quem não sabe, os jogos de RPG, esse sistema de D&D, eles são baseados em decisões que dão certo ou errado conforme os jogadores jogam os dados. Então, sempre que você toma uma decisão para o seu personagem, você precisa testar para ver se você vai conseguir. E aí, se você chega em determinado número, beleza, acertou, ou então errou. E aí você também calcula quanto dano você vai tirar, se for o caso. Mas tudo depende da sua sorte. E aí, isso é uma coisa que acontece muito em A Lenda de Vox Máquina. Porque apesar da animação ser uma adaptação desse começo da primeira campanha ali do Critical Role, eles mantiveram várias piadas internas da campanha. Principalmente uma que é com portas. Cara, isso é muito bom. Olha, é incrível. Eu não acreditei que eles trouxeram isso para a animação. Ai, com certeza. Porque assim, geralmente quando você precisa entrar em uma sala trancada, um lugar proibido ou algo assim, o mestre de uma mesa de RPG, ele vai pedir que os jogadores rolem os dados para ver se eles vão ter sucesso nessa ação. Então, se você não atinge o número, você não consegue abrir uma porta, por exemplo. E o que acontecia muito no Critical Role é que os personagens falhavam demais ao nível do ridículo na hora de abrir porta. Eles podiam ter sorte contra tudo, assim, ameaças mega tensas. Mas contra portas, volta e meia, eles literalmente falhavam e davam com a cara na porta. Presta atenção na animação. Tem várias dessas cenas. Ai, meus dedos! Ai, isso não é uma porta. Isso é um ser maligno. Eu vou procurar uma janela. E agora vamos para a próxima curiosidade. Bom, e como vocês já notaram, o Scallon está nos nossos corações. É o meu personagem favorito. Qual é o seu, Mikannn? Ai, eu acho que eu gosto mais dos gêmeos. Eles são ótimos também. Eu sou fã, eu sou fã. Comenta aqui qual é o seu favorito que eu vou ler tudo. Eu quero saber. Será que é o Scallon? Será que são os gêmeos ou qual é o gêmeos? Vamos fazer um ranking de popularidade desses personagens. Aliás, vai lá na aba Comunidade que vai ter uma enquete. Vocês podem votar. Vamos decidir. Excelente. Mas o lance do Scallon é que ele é um dos personagens mais amados tanto do Critical Role como em A Lenda de Vox Máquina. E era muito comum o Bardo fazer referência a músicas pop muito famosas, mudando a letra, mas mantendo assim parte da melodia original. Cara, é muito, muito legal. E isso era muito divertido, tanto na campanha como na animação. Vamos lá, mais uma curiosidade. E se vocês achavam que o elenco principal dessa animação já era composto de nerds, assim como a gente, vocês vão adorar saber que o diretor da série animada também é muito fã de D&D, o Brandon Oman. Ele já foi mestre de mesas de RPG, como o Matthew Mercer, inclusive. E ele também é dublador profissa, como o resto do elenco. Então é muita sintonia, porque ele já conhece como esse trabalho funciona e ele soube adaptar muito bem. Imagina, o chefão da animação é tão nerd quanto o elenco todo. Isso é muito legal porque ele consegue colocar essas referências. Minha obra-prima tá completa! A épica história da nossa aventura. O dragão, os vampiros e os ciclopes que eu massacrei. Que ciclopes? Ah, é! Eu tomei umas liberdades artísticas. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades que a gente trouxe sobre a lenda de Vox Máquina que estejam prontos para embarcar nessa aventura ou conferir a segunda temporada que já está aí no Prime Vídeo. E ó, lembrando, não se esquece de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber a notificação sempre que tiver novidades aqui no canal do Prime Vídeo. É um ponto de inspiração aí pras suas jogadas futuras. Desejamos muita sorte a todos os aventureiros, que seus dados sejam repletos de danos críticos e poucos números baixos. Olha, maravilhoso! Um beijo, pessoal! Tchau! Não esquece, vai ver a lenda de Vox Máquina, a segunda temporada já começou. Prime Vídeo, agora!